Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E ontem aqui no Rio de Janeiro aconteceu a final da Taça Rio, Flamengo e Fluminense disputaram no final do segundo turno do Campeonato Carinhão e acabou dando Fluminense os pênaltis e me motivou a fazer esse vídeo sobre o Campeonato Estadual porque a maioria dos programas esportivos das grandes emissoras, ESPN, Esporte Arativo, Esporte TV discutiram muito a relação do Campeonato Estadual com o calendário do futebol brasileiro com os clubes, se é válido ainda você disputar um estadual e a maioria esmagadora falou que o Campeonato Estadual é algo do passado é algo que precisa acabar, que os clubes não desfrutam do Campeonato Estadual o Campeonato Estadual não tem um nível de exigência real ou seja, os jogos acabam sendo muito fracos você não tem uma premiação boa, você não tem uma grande disposição ou seja, os clubes não saem ganhando de nenhuma maneira mas eu acho que isso vai muito contra a mão o que o Atlético vai fazendo que é um clube que eu acho hoje o clube que melhor aproveita o Campeonato Estadual no futebol brasileiro isso já tem um tempo, quando começou a botar os aspirantes quando começou a aproveitar esse Campeonato Estadual como laboratório, deixando seu elenco principal treinando deixando seu elenco principal ganhando uma preparação física melhor isso foi notado em 2016, 2017, 2018, 2019 o Atlético sempre chegou no final da temporada voando fisicamente muito bem, conquistando títulos como foi 2018 e 2019 2017 teve uma rentadinha também 2016 Clássico foi para o Libertadores ou seja, essa questão da preparação física no final da temporada sempre anotada para o Atlético porque o elenco principal está lá se dedicando, se preparando enquanto os jovens vão querer lutar pelo seu espaço então esse é o primeiro ponto acho que o Atlético aproveita muito melhor o Campeonato Estadual que os outros, mas o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade mas agora a gente vai falar especificamente do Campeonato Estadual de 2020 qual foi a melhor coisa que aconteceu para o Atlético nesse Campeonato Estadual? foi realmente a aparição de jovens? vai ser esse laboratório que o Dorival vai poder fazer na volta para o futebol? então a gente vai dividir a primeira parte do Campeonato Estadual que foi treinada pelo Eduardo Barros e pensar no futuro como vai ser essa segunda parte que vai ser treinada pelo Dorival, usando o elenco principal usando suas principais peças a primeira parte foi uma jornada que teve altos e baixos o Atlético jogou bem várias partidas principalmente contra Toledo principalmente contra Londrina, contra Operário o time principal foi muito bem contra o Cascavel ou seja, tiveram partidas realmente destacáveis e entre essas boas atuações, alguns destaques merecem uma atenção maior Pedrinho foi o melhor jogador desse primeiro momento no Campeonato, não só do Atlético você teve o Christian aparecendo muito bem você teve um Reinaldo aparecendo muito bem você teve um Jajá surpreendendo muita gente achava que essa seria a temporada do Jajá começar a participar do time de transição um jogo ali no time profissional mas já virou uma referência técnica desse time do Eduardo Barros ou seja, vários jogadores apareceram eu destaco esses quatro o Lampatrick e o Pedrão vinham fazendo uma boa competição mas acabaram deixando isso um pouquinho de lado depois da derrota para o Curitiba foi só um resultado mas eu acho que acabaram ficando um pouco abaixo desses quatro destaques citados Reinaldo, que é um jogador muito de grupo joga para o time, é um facilitador você tem Jajá e o Pedrinho, que era um jogador que já fazia parte do time principal no ano passado ficou no banco em várias situações e o Christian, que foi a grande surpresa ou seja, essa questão do laboratório essa questão de descobrir novos jogadores foi realmente muito bem sucedida o Atlético pode não ter conseguido o melhor nível de jogo o melhor nível de atuação realmente não conseguiu mas conseguiu mostrar que esse time de aspirantes tem muito potencial para oferecer ao time principal e isso certamente vai ser utilizado ao longo da temporada então a ideia inicial foi muito bem sucedida alguns jogadores até com mais raiva o Ama Bozzelli o Jarderson não conseguiram esse destaque e deram um passinho para trás nessa concorrência de ser titular no Atlético de brigar por vaga nesse time principal destaco novamente esses quatro nomes Pedrinho Reinaldo Jajá e Christian você tem o Mingote que atuou bem quando jogou você tem o próprio Lampatric como eu falei o Gomes também foi bem jogadores que foram bem mas no nível menor eu destaco esses quatro que são um grande fruto dessa experiência que é o Campeonato Paranense para o Atlético agora a gente já falou da primeira parte o que aconteceu no Campeonato Paranense agora o que vai acontecer o Atlético está sendo atrapalhado em relação aos seus concorrentes do Campeonato Brasileiro o Campeonato Paranense vai demorar mais um pouco a voltar o Campeonato Carioca já está acontecendo times de outros estados já vem treinando enquanto o Atlético ainda está numa situação de entender melhor quando vai poder voltar as suas atividades então a questão física como eu falei era algo que era um diferencial para o time no restante da temporada essa temporada que a CBF anunciou hoje vai até fevereiro pode não ser esse diferencial todo então o Atlético ter jogos ter um tempo maior para fazer esses experimentos para entender para participar desse processo de reformulação da equipe vai ser muito útil você não voltar enfrentando Fortaleza fora enfrentando um Grêmio enfrentando Palmeiras chegar com calma voltar ao futebol tem um jogo ali que pode ser levado de maneira mais tranquila contra uma Londrina contra um adversário de uma competitividade menor até o melhor time do campeonato tirando o Atlético é de um nível bem menor que os concorrentes das outras competições eu falo do Curitiba o Curitiba ganhou aquele jogo mas foi de um contexto completamente diferente que deve ser essa volta ao futebol então o que eu destaco é o Atlético vai poder ter uma volta mais tranquila testar formações testar novas ideias que o Dorival teve nesse momento dar ritmo para os seus jogadores que já vem saindo atrás dos adversários em âmbito nacional então acho que vai ser uma grande importância você voltar no Campeonato Paranense você voltar já com o Campeonato Brasileiro com um grau de exigência enorme nesse momento repito é um momento de reformulação é um momento de peças se consolidarem é um momento de referências falarem mais alto esse momento de volta mais calma de ganho de confiança o Atlético era um time muito sem confiança o Atlético finalizou quando jogou o time principal o Atlético finalizou mais que todos seus adversários a questão é como ver essa finalização esse domínio é um domínio que não é aquele domínio de 2019 ou seja esse time precisa muito de confiança precisa seu poder mental voando e você chegar no Campeonato Brasileiro numa disputa de uma Copa do Brasil campeão estadual depois de uma boa campanha no estadual derrotando seus rivais porque eu acho que é um grande gostinho dos campeonatos estaduais são essas rivalidades são os clássicos então você derrotar um rival numa suposta final você eliminar um Curitiba um Paraná de uma decisão ia ser muito legal também então acho que é importante para a questão física acho que é importante para a questão psicológica e acho que é muito importante para a questão de reformulação ou seja a primeira parte do campeonato fez o seu papel mostrou quem está bem mostrou quem está mal ou seja separou os caras que vão ser aproveitados dos que devem ser emprestados o Demer já está fazendo um bom trabalho na Chapecoense indico vocês até pesquisarem o Demer no Twitter para ver como ele foi elogiado depois do jogo de ontem contra o Avaí se eu não me engano então essa questão do laboratório dos jogadores descobrir os jogadores jovens testar os jogadores jovens que foram prospectados de clubes menores deu super certo a gente já sabe quem está ali quem pode ajudar quem não pode ajudar e agora você tem uma segunda parte também de suma importância para o planejamento de toda a temporada que eles estão como eu falei física, psicológica técnica então o campeonato estadual que é um pé no saco para a maioria dos clubes que não sabe utilizar muito esse momento de preparação para a temporada para o Atlético vem sendo muito útil acho que vai ajudar bastante até pensando na volta das principais competições é um momento preparatório e cada momento de planejamento cada momento de preparação melhor é importante no ano que como eu falo cada detalhe vai ser muito relevante então cada dia de treinamento cada conversa com o Dorival cada conversa com o Eduardo Barros tudo vai ser um detalhe para ser um diferencial em relação às outras equipes beleza rapaziada então eu até acho que se o campeonato estadual quiser acabar virar uma competição regional eu acho que o Sul hoje tem toda a condição de fazer uma competição regional você tem clubes competitivos em Santa Catarina você tem clubes competitivos no Paraná você tem clubes competitivos no Rio Grande do Sul daria para pegar lá ali os 10 melhores clubes do Sul e fazer uma competição certamente você aumentaria o nível desse início de temporada mas já que é isso que tem o Atlético aproveita muito bem e eu acho que tem tudo para dar um ritmo melhor e fazer esse time chegar mais confiante mais preparado para as principais competições beleza rapaziada tamo junto é isso é isso vamos lá vamos lá vamos lá